Uma genuína experiência do seu estado de ser incondicionado, que eu não chamo, isso não tem nada de experiência mística. Na realidade, é gente que vive num estado de experiência que não tem nada de místico. Essa experiência chamada mística é só o seu estado natural de ser. É o estado em que você não está preso em nenhum condicionamento. Aí a mente é que condicionou a te chamar isso de místico. Na realidade, isso é só o seu estado natural. Quando tem essas experiências reais, ninguém precisa te provar nada. Você sabe que viveu algo que é extraordinário. Está além da ordinariedade das suas experiências. A chamada experiência mística é você em seu estado incondicionado de ser. Ou seja, não tem nem o condicionamento de tempo e espaço. Por isso que você não consegue mensurar quanto tempo dura. Você não tem a percepção do corpo. Não tem nem como você usar isso e expressar isso na palavra. Porque está completamente fora, inclusive, do condicionamento da palavra. Outra confusão que se vê muito corrente é a ideia de que, na chamada experiência mística, você tem uma expansão da consciência. Isso é um grande engodo produzido pela mente. A consciência não se expande nunca. O que acaba ocorrendo é um achatamento, um abafamento total da pessoalidade culturizada que se sobrepõe sobre essa consciência que já é plena em si mesmo. Então, não existe essa coisa de que expandiu a consciência. Não, simplesmente, essa pessoalidade culturizada, esse ego, essa persona, ela é abafada, ela é suprimida. Ela deixa de existir naquele instante. E fica só a única realidade que existe. Por isso que a gente não consegue se sentir separado. Essa experiência mística não tem observador e coisa observada. Você é tudo que está sendo observado. Essas experiências induzidas que só alteram o estado de consciência e que não tem nada a ver com a eclosão de sua exata natureza incondicionada, isso produz dependência. Porque aí o indivíduo quer sempre usar esse alterador de percepção para poder ter alterado a percepção. Coisa que não é possível dentro da genuína experiência de sua exata natureza incondicionada. Ora, se a exata natureza é incondicionada, ela não pode ser condicionada por nenhum alterador de percepção. E não adianta você tentar mostrar isso para quem está acreditando no uso da substância, inclusive dizendo que não é uma substância alteradora de humor. Uma genuína experiência religiosa que nunca é resultado do cálculo, nunca é resultado do esforço pessoal, nunca é resultado de nenhum condicionamento, ela é tão real e tão marcante que ela não deixa dúvida nenhuma no ser que somos. Nenhuma. A mente não tem como se confundir de que algo além dela mesmo, de profunda realeza, foi vivenciado. Se há alguma dúvida da mente, então há que se duvidar de que foi realmente uma experiência de nossa exata natureza incondicionada. Quando um indivíduo tem a bênção, vive a graça dessa experiência de sua exata natureza incondicionada, por mais breve que seja essa vivência, ele nunca mais volta ao seu estado anterior de consciência. Isso marca cada célula do seu corpo, cada célula do seu cérebro. Ela marca profundamente o indivíduo. e tudo dentro da sociedade deixa de ter o mesmo encanto, porque é percebido que nada do que foi vivido até então chega a uma fração de realidade, de realeza, de beleza e de comunhão como isso que foi vivido de forma muito breve, de forma de lampejo. Inevitavelmente, após a vivência da graça experimentada no contato não produzido conscientemente com nossa exata natureza incondicionada, quando nós voltamos para o estado ordinário de ser, que é essa identificação ilusória com o corpo, com o imaginal e com o sensorial, vive-se a experiência do absurdo, porque você vê o absurdo que é viver fora daquele estado em que tudo é maravilhamento, natural. Então, inegavelmente, se instala no indivíduo, a insatisfação, o tédio e a percepção de mesmice em tudo que ele experimenta, porque nada tem o poder, nada alcança aquela beleza, aquela inteireza, aquela profundidade, aquela imensidão que as palavras não alcançam. não alcançam. Não alcança. Obrigado.